E o Roger Guedes fez agora há pouco uma live em seu Instagram, agradecendo e se despedindo do Corinthians. Ele que vinha praticamente carregando o time nas costas, acho que o melhor momento, a melhor fase da carreira dele. Mas recebeu uma proposta irrecusável, ele que é dono de 60% dos direitos, então vai receber boa parte da multa. Acabou aceitando e está de saída do Corinthians. Olá pessoal, estou aqui para anunciar minha saída do Corinthians. Estou muito feliz com a negociação, era um acordo que eu tinha com o presidente Duílio lá atrás quando eu vim para o Corinthians. E dei meu melhor sempre pelo clube, espero um dia poder voltar. E fica meu carinho a todos, aos torcedores que sempre me trataram muito bem, a todos os funcionários do clube, aos jogadores, que eu tenho um carinho enorme. E me ajudaram também nesse momento. E eu estou muito feliz, estou fechando com a equipe do Catar, com o Al Rayan. É um sonho que eu tinha de jogar lá, o presidente Duílio sabia, o Corinthians sabia desde a época que eu vim. Então é onde eu decidi junto com a minha família que isso ia ser o melhor para mim no momento. Então fica aqui minha gratidão especial para o Corinthians. E vai Corinthians!